O trio de estudantes do ensino médio da escola estadual Heitor Villa-Lobos em Ariquemes venceu a competição nível 2 de robótica educacional em Rondônia e ficou em sétimo lugar no ranking nacional. Para a professora, a equipe poderia ter sido melhor colocada se os equipamentos disponíveis fossem mais atuais, o que adiou o sonho do Mundial. O material humano nosso é de primeira linha, primeira qualidade, os meninos são muito bons. Agora, a gente precisa de alguns acessórios que são caros, alguns empreimentos para deixar o robô melhor ainda para a gente conseguir ir para o Mundial ano que vem, quem sabe. O objetivo do grupo era desenvolver um software que movimentasse o robô com eficiência e rapidez. Em uma simulação de salvamento, o protótipo deveria levar a vítima à marcação escura, o ponto seguro do percurso. Gabriel, líder da equipe, diz que algumas surpresas no percurso adiaram o sonho de ir para a China em 2015. A questão de conhecer mais a arena lá da competição, tem umas coisas que foram inesperadas por lá, meio no final, foi quando deu o erro no robô. Mas isso é só se preparar para o ano que vem e melhorar, já aprendendo o que eu te vi esse ano e melhorar para o ano que vem. Apesar de não terem alcançado a colocação suficiente para representar o Brasil no Mundial da China, se engana quem pensa que eles desistiram. Eles já estão se preparando para a competição do ano que vem. Ano que vem nós poderemos continuar com a programação, com o robô, com a competição.